A correria do dia a dia, o volume de informações que temos que armazenar na mente, o trabalho, os estudos, toda a nossa rotina tende a nos fazer sentir exaustos. Mas como saber se eu sou um preguiçoso ou se estou com a síndrome de burnout? Bom, pra começarmos você precisa saber o que é a síndrome de burnout, e podemos defini-la como uma forma de exaustão causada por se sentir constantemente sobrecarregado. É o resultado em conjunto de estresse emocional, físico e mental, excessivo e prolongado. Em muitos casos, o esgotamento está relacionado ao trabalho, a rotina escolar ou qualquer outro motivo que te deixe sobrecarregado, emocionalmente esgotado e incapaz de atender as demandas da vida. E saber se você é preguiçoso ou se está com a síndrome de burnout vai muito além de apenas olhar para seus níveis de produtividade. Você deve analisar diversos outros fatores como, por exemplo, seu humor, como você lida com o estresse, a qualidade da satisfação que sente com o seu trabalho ou com a sua rotina escolar e até sintomas físicos. Se o conteúdo do vídeo agregar algum valor à sua vida, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. É totalmente gratuito e fazendo isso você ajuda a mensagem a chegar a ainda mais pessoas. E se você desejar apoiar ainda mais o canal, considere se tornar um membro e ganhe benefícios exclusivos. Para fins didáticos desse vídeo, vamos nos referir a partir de agora síndrome de burnout como esgotamento. E para começarmos, precisamos definir bem a diferença entre preguiça e esgotamento. Às vezes o conceito pode se misturar, pois em ambas as situações, as pessoas esgotadas ou preguiçosas apresentam sinais como baixa produtividade, baixa concentração, pouco interesse em realizar a atividade e sentem-se sobrecarregadas. Embora ser preguiçoso seja um mau hábito que pode ser trabalhado e melhorado com o tempo, o esgotamento já é um resultado de estresse crônico e que muitas vezes tem manifestações físicas prejudiciais ao seu corpo se você não fizer mudanças. Mas quais as causas do burnout ou do esgotamento? Muitas pessoas pensam que o esgotamento vem apenas de ter um trabalho muito estressante, onde cada decisão que você toma pode ter um enorme impacto sobre alguma coisa, ou uma rotina de estudos puxada e atividades pesadas. Porém, mesmo as pessoas que amam seu trabalho ou a sua rotina podem sofrer de esgotamento. Seja no trabalho ou na rotina estudantil, esse esgotamento pode surgir por diversos fatores, como instruções pouco claras e treinamento inadequado, tratamento injusto entre funcionários, baixa remuneração em comparação à responsabilidade, pressão para tirar boas notas, cargas de trabalho pesadas com metas impossíveis, conflitos e relacionamentos pessoais e problemas familiares. Cada um desses aspectos e muitos outros podem fazer com que as pessoas se cansem de seus empregos, da sua rotina escolar e isso acarreta em muitos problemas físicos e mentais se não for tratado. E essa é uma grande diferença entre as pessoas esgotadas e as pessoas preguiçosas. Aqueles que estão sofrendo de esgotamento eventualmente apresentarão sensações físicas bem nítidas, enquanto as preguiçosas estão totalmente desligadas dos aspectos emocionais e físicos. São preguiçosas porque gostam de ficar à toa, sem nenhum propósito. Mas, infelizmente, as pessoas que estão esgotadas muitas vezes são taxadas como preguiçosas, especialmente por causa da baixa produtividade. Estudos realizados nos últimos 50 anos mostraram que a preguiça é um hábito geralmente atribuído à falta de motivação e recompensas. Estudos também mostraram que a inteligência desempenha um papel importante no motivo de as pessoas serem preguiçosas. Bom, algumas características entre a síndrome de burnout e a preguiça são tão próximas que você deve estar se perguntando. Afinal, eu estou esgotado ou sou um preguiçoso? Quando você está exausto, pode ser difícil reconhecer os sinais. No entanto, é importante estar ciente deles antes que alguém perceba isso e isso afete negativamente seu relacionamento com os outros ou sua vida profissional ou escolar. O primeiro sinal de que você está esgotado é que as suas emoções e o seu humor mudaram. As pessoas que estão esgotadas com seus empregos ou com sua rotina têm mais probabilidade de se sentirem irritadas, mal-humoradas, ansiosas e às vezes demonstram até agressividade. Pessoas que estão esgotadas também podem desenvolver depressão e podem também ter medo de cometer muitos erros e muitas vezes se acham incapazes de alcançar os seus objetivos. Outro sinal de que você está esgotado são sintomas físicos. Pessoas com burnout sentirão uma série de sintomas físicos que variam de fadiga à exaustão, dores de cabeça e enxaquecas e até problemas de estômago, como a indigestão. Outra característica comum em quem está esgotado é a dificuldade de concentração. A concentração pode ser difícil quando você está esgotado por vários motivos, incluindo ansiedade e preocupações com a qualidade do seu trabalho ou com sua aprovação na escola ou no vestibular, sensação de incapacidade e outras coisas que te impedem de manter o foco. Se você mantém esses sinais de esgotamento por muito tempo, você poderá ter diversos outros problemas, tanto emocionais quanto físicos, como hipertensão, depressão, insônia, pesadelos e outros. Se você sente que está com essa estafa, com esse esgotamento e tem sentido esses sinais, você precisa ligar o alerta e tomar algumas medidas. E em casos mais sérios é importantíssimo que você procure ajuda médica. Mas tomar algumas iniciativas como ter uma alimentação saudável, beber bastante água, descansar e fazer atividades físicas vão te ajudar a combater esse esgotamento e os efeitos de uma rotina estressante. E lembre-se que tanto o esgotamento quanto a preguiça, apesar de serem coisas bem diferentes, podem ter um impacto catastrófico na sua vida, seja no trabalho, seja na aprendizagem, seja na sua inteligência. Se você identificou que o seu problema não é o burnout, mas sim a preguiça, você precisa saber que ser preguiçoso é um hábito que se desenvolveu ao longo da sua vida. Estudos têm mostrado que a preguiça pode ser causada por uma falta de motivação ou recompensas. Portanto, trate de encontrar a motivação certa, crie um sistema de recompensas. Você gosta muito de maratonar suas séries ou jogar games, mas tem dificuldade em manter a casa limpa, em estudar ou em trabalhar, então coloque os momentos de lazer como prêmio após bater sua meta no trabalho, nos estudos ou outras metas pessoais. Com o tempo, você verá que sua casa estará limpa, verá que o seu dia no trabalho foi mais produtivo, verá que as suas notas na escola estão ótimas e que você tem desenvolvido outros excelentes hábitos. Lembre-se também que ser preguiçoso pode ser corrigido, desde que você encontre a motivação e as recompensas corretas para fazer o seu trabalho. Já a síndrome de burnout é algo muito mais sério, que requer reflexão e mudanças no estilo de vida, e muitas vezes pode até exigir a procura de ajuda profissional de um médico, ou uma mudança de emprego, carreira ou na sua própria rotina. Muito obrigado por assistir.